E a equipe Antitóxicos prendeu um suspeito com mais de mil comprimidos de drogas sintéticas. Teve anfetamina, teve muitos outros materiais em meio a toda a apreciação. Quem acompanhou o trabalho? Evandro Mandadori e Gustavo Duarte. Pode rodar. Na motocicleta tem o baú para a entrega, mas não estaria sendo levado nem lanche, muito menos uma pizza. Tudo aponta que o homem de 41 anos que estava com essa motocicleta era o proprietário de todo esse entorpecente que você está vendo agora. Mais de mil comprimidos de drogas sintéticas que a equipe Antitóxicos aqui da Delegacia da Cidade de Maringá conseguiu apreender. Era bastante coisa mesmo. Além dos comprimidos, ainda foi encontrado uma quantidade significativa de metanfetamina, que também é uma droga sintética avaliada em um alto valor comercial no mundo do crime. O homem seria morador ali do conjunto Atenas, mas foi abordado aqui próximo ao Hospital Universitário, próximo à Avenida Mandacaru. Ele estava entregando cerca de 150 comprimidos para uma outra pessoa que vai ser investigada também, suspeita de tráfico de drogas. E essa pessoa que também está sendo investigada, provavelmente iria levar esse entorpecente, esses 150 comprimidos, para o consumidor final, que aí sim seria o usuário. Mas deu tudo errado. Isso porque a equipe da Antitóxicos conseguiu fazer a apreensão e agora tudo já está aqui na Delegacia. Não só a droga, como também a motocicleta que estava sendo utilizada. O delegado falou a respeito de mais essa apreensão importante que aconteceu aqui na Cidade de Maringá. É um rapaz que já estava no radar aqui do nosso setor. Já vínhamos monitorando ele há algum tempo em razão de denúncias que tínhamos recebido, que informavam que ele estaria envolvido no tráfico de drogas, principalmente de êxtase, essa balinha comumente utilizada em festas clandestinas. Nesse monitoramento, durante essas diligências, nós conseguimos monitorar sua rotina, entender como que ele funcionava e percebemos alguns pontos que eram característicos todas as vezes que ele saía da sua residência. E monitorando um desses pontos hoje, conseguimos abordá-lo e encontrar com ele 150 comprimidos que possivelmente seriam entregues para um terceiro. Dado essa quantia, todo esse contexto, nós entendemos que ele provavelmente estava fornecendo a droga para um outro traficante, para ele sim fornecer ao usuário final. Seguindo nas diligências, fomos até a residência dele e encontramos também no total quase mil desse tipo de comprimidos e mais 60 gramas de MDMA, que é um outro tipo de droga sintética usada nesse mesmo tipo de festa. É lamentável, né? Infelizmente, a droga é a... Eu não gosto de falar a palavra, o diretor até falou aqui no meu ouvido essa palavra, eu não gosto de falar. Me ajuda com outra palavra que substitua essa. É, então eu vou dizer o seguinte, seria... Eu vou usar um termo que a droga é o combustível para toda essa criminalidade que assola a nossa sociedade. Aí você deve estar se perguntando, nada, mas que palavra você não gosta de falar? Aí eu vou bater na parede aqui, desgraça. Essa palavra eu não gosto, sabe? É uma palavra que eu não gosto de falar no meu vocabulário, é o tipo de palavra que... Sabe? Mas é isso, eu acho que é a palavra que define o que são as drogas para as nossas famílias, para a nossa sociedade e os nossos jovens que cada vez mais são consumidos por drogas sintéticas em festas eletrônicas, que acontecem na nossa região, festas universitárias e que, infelizmente, a sociedade fica à mercê dessa bandidagem que utiliza os nossos jovens com o consumo desse tipo de droga, drogas caras sintéticas e que acabam sendo disseminadas, principalmente, em festas universitárias. E olha, você vai ver aí...